Boa tarde, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chibus, do canal Cicatron. Então, em primeiro lugar eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, que sejam membros de nível 3 e façam o nosso curso de sobrevivência intelectual, que é o nosso curso de formação intelectual de longa duração. Ele é um COF menos pretencioso. Certo? Ele é um COF menos pretencioso. Eu não tenho aqui grandes pretensões, mas eu acho que eu consigo, nesse curso, orientar a vida intelectual de alguém. Certo? Bem... Agora, quando o Olavo de Carvalho fala, faleceu, que Deus o tenha, que Deus o tenha, eu fiquei, assim, preocupado. Certo? Porque a primeira coisa que me veio à cabeça, o nível intelectual da direita brasileira vai baixar. Eu sabia que baixaria. Disso eu estava ciente. Ora, não achava que seria tão rápido. O nível intelectual que você vê no debate de direita no Brasil, hoje em dia, nas discussões desse povo da direita, são de um nível muito baixo. Você tem gente aí que é muito fraca intelectualmente. Certo? E que não percebe muitas vezes que eles não têm conhecimento de nada, que não têm aptidão teórica nenhuma. Certo? Que muita gente incensa, certas pessoas. Certo? Outros, até têm algum conhecimento, mas são superficiais. E você até que tem alguns nomes que tem sim, no que se refere a valor intelectual, um valor intelectual comparável ao do Olavo de Carvalho. São poucos, mas têm. Por exemplo, seria o caso do David, o professor David Pancera, o professor Rogério Oleniski, que eu só fui conhecer há pouco tempo atrás, o próprio professor Rafael de Paola, o próprio professor Rafael de Paola. Esses têm um nível intelectual respeitável. Outros também têm. Esses têm um grande nível intelectual. Agora, nenhum deles até agora se revelou um comunicador tão genial quanto foi o Olavo. Todos eles ainda são algo um tanto nichado. Espero que isso mude. Espero que isso mude. Por exemplo, eu vejo que o David Pancera é um sujeito que tem um grande valor intelectual. Talvez, intelectualmente, ele seja, ele, por exemplo, muito mais completo que o Olavo de Carvalho. não sei se estaria no mesmo nível de cultura geral. Parece-me que, teoricamente, ele é muito mais completo que o Olavo de Carvalho. Certo? no caso, seria alguém que eu gostaria de que se expandisse mais. Certo? não sei se isso vai acontecer, mas seria a pessoa, ao meu ver, mais capacitada para essa função. sem querer excluir outros que também tenham o seu valor. Mas, em regra, as figuras que você vê no debate de direita são gente de nível muito baixo que parece que não sou... são pessoas que não souberam aproveitar que o Olavo deixou. Não souberam aproveitar o movimento que o Olavo construiu e deixou. Ao menos, não intelectualmente. Por exemplo, eu não posso negar que o Olavo... Ninguém pode negar que o Olavo de Carvalho promoveu uma grande quantidade de conversões na catolicia. Certo? Isso é uma coisa que, ao meu ver, é inegável, inquestionável. E do ponto de vista intelectual, vamos lá. O Olavo de Carvalho, ele foi capaz de reacender no Brasil um interesse em massa pela cultura clássica. isso é uma coisa que ninguém quase... Que ninguém... Muita gente... Algumas pessoas da esquerda até tentaram minimamente, mas não conseguiram. Certo? Por exemplo, o Olavo de Carvalho, possibilitou a criação na direita de muitos cursos clássicos, iniciativas, como é o caso do Instituto de São Victor, que não tem equivalentes na esquerda. Não tem equivalentes na esquerda. Eu tenho amigos esquerdistas radicais que, para estudarem, no caso, latim e grego, né, porque são acadêmicos, eles acabam usando escola clássica, acabam usando o de São Victor. Acho que, hoje, escola clássica virou o de São Victor, né? acabam usando o curso assim. O próprio mercado editorial de direita, certo? É uma coisa que, hoje em dia, é muito superior ao mercado editorial de esquerda. E o Olavo de Carvalho, você, isso aí, todos nós só podemos, certo? Nos dobrar diante da grande cultura e do grande conhecimento do Olavo de Carvalho. que vejamos, o Olavo de Carvalho montou um catálogo para a E-Realizações. Um catálogo grande que ela está, até hoje, ela está, até hoje, publicando. Ele montou, também, catálogos para as várias editoras do SEDET. Que, também, elas estão, até hoje, publicando. Tem muita coisa que está sendo publicada só agora. Por exemplo, na aula 1 do Coffee, ele recomenda o Jacques Barzan, os livros do Jacques Barzan. Agora, é que a Virgem está publicando os livros do Jacques Barzan. um autor que é da primeira aula do Coffee. por sinal, foi até estranho essa demora, porque o Jacques Barzan é uma pessoa que tem uma importância para essa questão de educação liberal que é comparável à do Mortimer Adler. Era um da mesma turma, lá da Universidade de Colômbia, diga-se de passagem. Mas, talvez, não haja alguém com uma cultura comparável à do Olavo de Carvalho capaz de criar tantos catálogos assim e de trazer tantas referências assim ao debate público brasileiro. foi muita referência que o Olavo de Carvalho colocou. Mas, isso parece que não frutificou como deveria. Ao menos do ponto de vista de produção de intelectuais. você pode dizer que esse processo do Olavo e o movimento do Olavo em grande parte como eu posso dizer arejaram a situação intelectual brasileira e trouxeram um contraponto. Mas, parece que não conseguiram salvar a crise intelectual brasileira. isso para mim é um dos maiores mistérios do Brasil nos últimos anos. O porquê de os alunos do Olavo no geral serem de tão baixo nível. Eu até falei mais sobre isso na última aula no curso do CSI a quem quiser vê-la sejam membros de nível 3 mas é o seguinte eu noto muito que o povo passou a tratar o Olavo de Carvalho com uma muleta teórica da direita e nisso eles deixaram de procurar. uma coisa muito comum em curso de humanas quando tem algum professor mais intelectualmente refinado que os outros que no Brasil não quer dizer muita coisa já vi muito isso no Brasil já vi até esse termo ser usado muito na academia fulano de tal é a muleta teórica do departamento todo mundo fica meio que dependente do sujeito intelectualmente e com o Olavo parece que em grande parte na direita foi isso aí isso que eu vou falar agora é evidência anedotal minha mas já aconteceu várias vezes de eu querer abrir debate em alguns grupos de direitos e dizer deixa a filosofia com o Olavo de Carvalho deixa essa parte teórica com o Olavo de Carvalho então assim existem pessoas que tem conhecimento muito grande poucos pouquíssimos pouquíssimos muito poucos como esse que eu falei no caso David Pancera Rogério Oleniski embora esse último eu não veja nele tanta pretensão assim pretensão de formar um movimento etc não vejo isso muito nele no caso do Pancera e Oleniski são gente de excelente nível intelectual Rafael de Paola também o próprio Renato Atamoedo também tem contribuições muito interessantes muito importantes né mas no caso no geral ainda não emergiu esse sucessor do Olavo e sem ele nós vamos ficar numa falta tremenda e eu acho que a direita brasileira tudo sugere que ela só vai decair só vai decair ao meu ver só vai decair pois é fundamentalmente isso até logo é não tem decair Obrigado.